Minha noite é laça, de quebra, no GPS tá endereço da favela Capadinha de mar, não presta, atravessa a divisa pra dar a xereca Falou que é bela, já não põe, já não me cai Minha noite é laça, de quebra, no GPS tá endereço da favela Capadinha de mar, não presta, atravessa a divisa pra dar a xereca Então brota cateca, brota cateca Paradinha direta, reta não vai ter conversa, mulher já tô sem cueca Encosta esse bundão em mim, parada indireta, reta não vai ter conversa, mulher já tô sem cueca Encosta esse bundão em mim, então vai Paradinha direta, reta não vai ter conversa, mulher só vai gastar Paradinha direta, reta não vai ter conversa, mulher